A Arteres liberou completamente todas as faixas do desvio construído no KM247 do sentido interior na rodovia Anhanguera, em Santa Rita do Passa 4. Para quem trafega no sentido A Capital, o tráfego continua pela faixa da direita. O trecho estava em obras desde o fim do ano passado, quando a rodovia apresentou problemas estruturais por conta das chuvas.